Aquele eu te amo Quem fez curativo e você foi, eu tinha que ser Logo eu, escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a montanha no metade Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você, eu só fiz uma feia de dupla Eu acho que é de melhor atriz pra você Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo e você foi, eu tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a montanha no metade Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você, eu só fiz papel de dupla Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a montanha no metade Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você, eu só fiz papel de dupla Vai eu acho que é de melhor atriz pra você Vai eu acho que é de melhor atriz pra você É, 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 é